Música O corne azul está representando a equipe Silvan Fight Team Eu quero chamar o atleta, Kevin Lucas. Eu quero chamar o atleta, Kevin Lucas. Eu quero chamar o atleta, Kevin Lucas. Então é isso aí, senhoras e senhores. Nós temos aí no corne azul Victor e ali com cotoveleiras no corne azul Kevin, né? Na verdade. E com cotoveleiras vermelhas nós temos ali o Victor. Vemos ali Kevin partindo pra cima, tentando fazer a tomada. Olha, o Victor possui uma altura maior, mas Kevin partiu pra cima. O Victor tentando... O Victor tentando usar da sua envergadura pra poder proferir golpes, mas... O Victor tentando usar da sua envergadura pra poder proferir golpes, mas sem sucesso. Vamos ver ali como é que continua... O Victor tentando usar da sua envergadura. O Victor tentando usar da sua envergadura pra poder proferir golpes, mas sem sucesso. O Victor tentando usar da sua envergadura pra poder proferir golpes, mas sem sucesso. Encerrado ali é o primeiro round. Vamos lá para o segundo round. Kevin disposto a querer encerrar essa luta, viu? Mas o Victor também tá ativo. Participando ali. Kevin deu um... Uma giratória, um chute giratório. Pra poder tentar... Derrubar o seu oponente. O oponente caiu. A limãozinha abrindo contagem. Mas o Victor parece que ainda está estabelecido ali pra continuar no combate. Os dois atrás vão se estudando. Tentando... Ver uma melhor... Forma ali pra poder fazer o combate. Estudando mais. Tentando verificar. Kevin dá um cruzado que passa direto. Um chute giratório. Muito interessante. Mas que não teve algum efeito. Agora eu sou de prazo. Dois chutes frontais. Conectou. Um high kick conectado. A gente viu o Victor assistindo. Tem toda... Um chute... Um chute frontal. Agora ele agarra ali. O Victor tentando usar aí da sua envergadura pra poder... Conseguir atingir o seu oponente. Mas Kevin parece ainda bastante firme. Para o combate. Seus cornes tentando ali dar o... O apoio... Aos seus atletas. E seus atletas no segundo. Então temos aí... O final de um... Segundo round. E vamos para o... Vamos para o terceiro round. Dois atletas dispostos a querer encerrar esse round. Mas tudo tem. Vamos ver como é que vai ser. Kevin... Bem ativo ali nos seus golpes. Victor... Tentando contra-golpear. Agora... Seus cornes estão falando. É o último round. É agora ou não? É pra resolver. Então vamos vendo aí como é que tá o acompanhamento. Kevin... Aplica uma boa ajoelhada. Tentando ali... Fazer um ataque. Parece bem... Bem cansado os dois. Mas esse round é o round decisivo. É o round pra poder... Garantir aí... A vitória. Convencer os juízes. Os juízes. Na distorção. Vamos lá. Acompanhamento. Kevin... Mais ativo aí... Nos golpes. Demonstrando ali... maior interesse. Maior interesse ali... Vamos conferir os golpes. Vamos ver. Últimos 10 segundos. E está encerrado aí. O terceiro hall. E está encerrado. E está encerrado. Se você encerrado. Se Hegava também. E está encerrado. O rei do povo quer a terra, todo o tempo, todo o tempo que vai ser na raça, 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 no dia o tempo que vai voltar e se vai transformar e quase ao rumo ensorar. Mas não passiva, moleque de vida, moleque de vida, moleque de vida, moleque de vida. Então vamos para o resultado desse formato, que foi por decisão grande, o vencedor é o do Cone Azul. E agora eu quero chamar a próxima.